Na data de ontem, as equipes do Tático Móvel, ao receberem o informe de que em uma residência, em um local, estaria sendo guardado armas e drogas, fez uma operação para poder fazer frente a essa ocorrência. A equipe chegou no local, conseguiu visualizar alguns indivíduos que conseguiram sair. Um desses indivíduos jogou uma arma de fogo pelo telhado, caiu em outra casa. A polícia militar tenta, conseguiu localizar essa arma de fogo, prender esse cidadão e ainda foram presos mais dois indivíduos que estavam com drogas. É importante ressaltar que esse indivíduo que foi preso ontem com arma de fogo, ele já era acompanhado, já foi abordado várias vezes. Uma das vezes ele correu na mesma circunstância, foi preso também e, infelizmente, estava em liberdade na mata de ontem, mas, graças ao trabalho policial, conseguiu prender esse indivíduo ligado diretamente à organização criminosa de tráfico de drogas naquele bairro de Santana.